Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Damiro Luquezi, para quem não me conhece, eu sou professor de cavaquinho e idealizador desse grupo aqui, tá bom? Queria agradecer de antemão as pessoas que vêm colaborando com o grupo, porque está crescendo bastante e ele tomou uma proporção bem maior do que eu esperava, logicamente, e que às vezes eu consigo ver todos os vídeos, às vezes não, então assim, como o meu dia é muito corrido, né, porque eu dou aula e etc, estou fazendo agora um curso de harmonia funcional, dou aula presencial, então assim, meu tempo é meio escasso, mas à medida que eu posso à noite, eu estou sempre olhando, né, os vídeos, na medida do possível, né, eu consigo ajudar alguém, dando uma dica e etc, porque, como eu disse, o meu tempo é bem escasso, tá, então a gente ajuda, né, quando a gente pode realmente, tá, porque eu vivo da música, então eu preciso trabalhar, então para mim é como se, é um trabalho, né, porque eu não trabalho em outra coisa, então a música que me sustenta, então eu preciso correr atrás também. Então à medida que eu for vendo algumas dúvidas frequentes, né, que às vezes alguém não consegue tirar, aí eu vou lá e escrevo e tento ajudar um pouquinho, tá, então eu estou aqui hoje fazendo esse vídeo, né, é para pegar aquela, aquele barco do Jefferson, que foi uma ideia muito legal da apresentação das pessoas. Então eu não sou diferente de ninguém, né, somos todos iguais, não existe quem é melhor, quem é pior, o importante, né, é que cada um se sinta à vontade para poder fazer o seu som e etc, tá, então eu também vou me apresentar aqui e contar um pouquinho da minha história, porque é muito longa, são 30 anos de carreira, né, então eu já estou bem veinho já no samba, então assim, eu vou resumir um pouquinho aqui o que ocorreu comigo, né, algumas coisas, para você ficar ciente com quem você está falando e etc, tá. Então eu comecei nos anos 80, né, como todo mundo, a maioria que eu ouvia aí o depoimento, começou tocando percussão, então eu comecei tocando, comecei tocando reco-reco, imaginem só, porque era a única coisa que me sobrou na minha mão e tal, eu na época não existia cavaquinista, não existia violonista, então era muito difícil você encontrar um cara para você botar no grupo que tocasse cordas e etc, então eu comecei reco-reco só percussão e fazendo, ouvia muito Bezerra da Silva, Roberto Ribeiro, Leci Brandão, Bete Carvalho e tal, até que minha vida mudou quando eu ouvi o primeiro disco do Fundo de Quintal e eu achei aquilo maravilhoso e foi uma coisa, uma transformação na minha vida musical que eu falei é isso que eu quero fazer para a minha vida. A partir dali eu tive um sonho de viver da música, mas eu não sabia que o samba era tão difícil de você ganhar grana e etc, e era muito difícil, então não existia dinheiro, então existia o amor pelo samba, então eu, como todos que disseram nos vídeos anteriores aí, o amor pelo samba é o que vale, então ocorreu comigo também, quando eu ouvi esse primeiro disco do Fundo de Quintal, eu fiquei extasiado, eu falei meu Deus do céu, o que que é isso, né, aquele repique de mão maravilhoso, o violão, o cavaco, o banjo, então ficou na minha mente aquilo, eu falei, é isso que eu quero para mim, e aí um carinha que tocava comigo falou, pô, alguém aqui vai ter que aprender cavaquinho, uns quatro acordes, na época a gente nem falava a linguagem correta, a gente falava quatro notas e já tá bom para você tocar umas 30 músicas aí, e aí peguei um cavaquinho lá emprestado, eu nem lembro de quem que era, eu acho que era de um vizinho, em 1986, por aí, e o cavaquinho ele era aberto, né, estava todo aberto, super empenado, eu não sabia afinar nem nada, falei, putz, eu preciso estudar pelo menos quatro acordes, e a partir daí entrei numa escolinha, aqui na Lapa, onde o professor não era especialista em samba, ele era sertanejo, mas mesmo assim me passou alguns acordes, a partir daí eu fui desenvolvendo em casa, pegando cifras, etc, com um amigo aqui, um amigo ali, bom, resumindo, eu consegui depois desenvolver um pouquinho mais, aí consegui comprar um cavaquinho um pouquinho mais baratinho, né, que eu conseguia, porque não existia dinheiro nessa época, e aí eu fui tocando somente em casa com esse grupo de pessoal, ouvindo sempre as novidades do Fundo de Quintal, então a gente tirava o disco inteiro do Fundo de Quintal, as letras, só que a cifra era muito difícil, porque não existia revista, não existia internet, então a gente tinha que um amigo passar para o outro, etc. Então foi assim que começou a minha carreira, no Fundo de Quintal também, que era o Fundo de Quintal da minha sogra, na década de 80, assim que eu ouvi o Fundo de Quintal tocando, o primeiro, o segundo, o terceiro, o terceiro LP, então, foi maravilhoso, seja sambista também, e assim por diante, foi ali que mudou minha trajetória de vida, que eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. E aí eu cismei, e tive a oportunidade também de estudar, então quando eu comecei a estudar, os meus horizontes se abriram, e aí eu comecei a entender que a música, ela fazia parte da minha pessoa, e eu conseguiria sim viver de música, foi muito difícil viver de música, até hoje é, é muito difícil. Hoje eu sou privilegiado, porque eu consigo sustentar minha família, hoje eu tenho algumas coisas e tal, eu tenho casa própria, então tudo isso foi a música que me deu. Logicamente que você precisa ter muita força de vontade, muita perseverança e etc. Então tudo isso é questão de tempo, muita gente desiste no meio do caminho, que eu vi vários depoimentos aí, de pessoas que desistiram no meio do caminho, ficaram muitos anos sem tocar e estão retornando agora, eu acho isso muito legal. Eu não vou me estender muito, mas assim, eu estou achando muito legal o grupo, e eu queria que cada vez mais o grupo crescesse em prol do samba, uns ajudando a outros e etc. Então o que eu tenho para falar é o seguinte, é que 1986 para cá, eu sou sambista até hoje. O cavaquinho faz parte da minha vida também, como assim o violão, e assim que eu puder ajudar vocês, eu estarei aqui para sempre estar dando um toque, alguma coisa que vocês precisarem, tá? Ok, até o próximo vídeo, valeu, muito obrigado.